Podemos ir a perder a virgindade ao usar um tampão. É normal não ter misturação com 18 anos. Podemos lavar o cabelo e andar descalça quando temos misturação. Temos cólicos durante a misturação. Podemos fazer relações sexuais com o período menstrual. Quando estamos menstruadas, ao tocarmos um homem no seu rosto, sai espinhas. Eu posso ir ao mar tomar um banho com misturação. Por todas as informações sobre a menstruação e a higiene feminina. Por todo o desconocimento sobre a sexualidade. Por todos os mitos e tabus que existem. Porque queremos que todas as níveis tenham resposta a essas perguntas. E por tudo isso, temos levado a cabo nosso projeto. A história que vamos ver agora tem lugar na República de Cabo Verde, um estado archipelago de África Ocidental, onde a menstruação continua sendo um tema rodeado de silêncio e tabus. Elegimos ir à isla de Santo Antão, a segunda maior do país em superfície, e a terceira em população, debido aos nossos contatos com a Asociação Portuguesa Sinesia, com sede allí, que nos facilitou uma rede local essencial para o êxito do projeto. Além disso, Santo Antão é uma das islas menos turísticas e enfrenta uma maior necessidade de apoio em áreas como a educação e a saúde, o que nos brindou a oportunidade de fazer um impacto significativo na comunidade local. Nosso objetivo era claro, informar, normalizar e empoderar as crianças e mulheres caboverdianas através da informação sobre a menstruação e a sexualidade. Além de ensinar como o yoga pode ajudar a aliviar os dolores menstruais, subrayando assim a importância do deporte como uma ferramenta essencial para elevar a qualidade de vida de qualquer pessoa. A primeira impressão que tivemos ao falar com as mulheres e meninas do nosso projeto sobre a menstruação foi bastante surpreendente, já que quase todas elas mostram desde o início uma grande curiosidade e tinham muitas ganas de participar. Claro está que muitas delas também experimentavam bastante vergonha ao falar do tema. O momento mais emocionante ao chegar ao Cabo Verde foi quando nos dimos conta da necessidade que existia de falar sobre estes temas e de que as mulheres locais tinham um sincero deseo de fazer perguntas e obter respostas claras. Sem dúvida, também experimentamos alguns temores e certa incertidumbre. Nos preocupava se conseguiríamos alcançar a todas as pessoas que queríamos debido a as limitações de tempo. E nos perguntábamos se seríamos capazes de superar a barreira do idioma, já que a língua oficial é o português, mas os caboverdianos falam normalmente em crioujo. O apoio da comunidade, especialmente de Emerson, nosso coordenador local, e de Isa Ora, a professora que nos ajudou com o idioma e o material necessário, fez que rapidamente supiramos que íamos por o caminho correto. O primeiro que fizemos ao chegar foi elegir, medir e comprar as diferentes telas que precisávamos. Pouco depois, nos pusimos em contato com as costureras locales da Cooperativa de Mujeres Emprendedoras de Porto Novo, para começar com a fabricação das bolsas e necessidades, que mais tarde, repartiríamos entre as niñas e as mulheres que participaram nos talleres. Necesitábamos 300 bolsas en menos de 3 semanas, e nos sorprendía o optimismo con o que colaboraron. Ademais, nos prestaron 2 máquinas de coser para que, nosotros, pudiéramos hacer os necessaires. Uma vez acabadas as bolsas, as completamos com uma guia sobre a menstruação, um pôster com diferentes posturas de yoga e um necessaire para produtos menstruais. Os talleres de higiene menstrual tinham dois caros objetivos. O primeiro, assegurá-los de que todas as niñas que acudieran a estes talleres compreendieran que o ciclo menstrual é um processo biológico completamente normal. Queríamos que conheciera as diferentes fases do ciclo menstrual e que tiveram informação sobre os diversos tipos de produtos de higiene menstrual, como compresas, tampones e copas menstruais. Também buscábamos que pudieran diferenciar entre os mitos e a realidade em torno a menstruação. Mas mais importante ainda, criamos um espaço seguro onde todas elas se sentirem cómodas para fazer perguntas, compartilhar suas histórias e experiências. Por essa razão, decidimos que os talleres fossem exclusivamente para as mulheres. E o segundo objetivo, ofrecer clases de jim e jata yoga para ensinar as niñas práticas de yoga que eles ajudaran a aliviar os dolores menstruais. Igualmente, queríamos que aprovecharam todos os benefícios adicionales que a práctica do yoga conlleva, como fortalecer os músculos e os huesos, melhorar a postura corporal, reforzar o sistema imunológico, queimar calorías, aumentar a flexibilidade e melhorar a capacidade de concentração. Em resumo, nosso objetivo não só era brindarles conhecimento sobre sua saúde menstrual, mas também ferramentas para melhorar seu bemestar físico e emocional. Ao finalizar cada taller, entregávamos as bolsas que as costureras com toda a informação clave que compartilhamos durante a sesión. Dias depois, nos emocionou bastante ver a muitas de as mulheres com as bolsas que as regalávamos por toda a isla. Recibimos um feedback muito positivo de todos os talleres. Por isso, a rádio local da isla de Santo Antao nos fez uma entrevista, onde pudimos compartilhar em directo os objetivos e os trabalhos do projeto. Graças a isso, pudimos difundir ainda mais o nosso mensagem e nos ajudou a chegar a comunidades que talvez não tínhamos alcançado de outra maneira. Por outro lado, tivemos um encontro com o alcalde de Porto Novo no Ayuntamento, onde pudimos falar em persona sobre o impacto do projeto, assim como as possíveis continuações e formas de ampliar ainda mais o seu alcance. Além, nos agradeceu todo o trabalho realizado e reconheceu a importância da nossa iniciativa no âmbito da saúde menstrual e do empoderamento das mulheres, mostrando seu interesse em futuras iniciativas. Se tivera que describir este projeto em uma palavra seria inspiradora, porque esta experiência foi capaz de inspirar mudanças em as vidas das meninas e das mulheres através da educação menstrual. Além disso, esta experiência também pode inspirar outras pessoas a aprender projetos similares em suas comunidades, promovendo assim um mudançado mais amplo no mundo. Este projeto deixou uma honra profunda em nós e a enriquecida nossa vida de uma maneira única. Nos permitiu não só descobrir a beleza deste país desde dentro, mas também aprender valer as leções de cada uma das mulheres que participaram em nossos talleres. compartilhar com nós uma parte íntima e essencial de suas vidas, o qual nos leva de gratidão e nos motiva a seguir trabalhando em iniciativas como esta. Queremos expressar, uma vez mais, nosso sincero agradecimento à Sinergia e a todas as pessoas que tenham feito a que este projeto seja realidade. Por todo o seu tempo, o trabalho é forte dedicado e ajuda durante este mês em Cabo Verde. Muito obrigada. E, finalmente, o mensagem que me gostaria de deixar é que a educação e a conversa aberta sobre a saúde menstrual é uma parte natural da vida das mulheres, que não deveria estar rodeada nem de tabus nem de vergonha. Para promover a compreensão e igualdade de gênero, podemos empoderar as meninas e mulheres para que cuidem da sua saúde menstrual e tomen decisões informadas, e, assim, construir um mundo mais inclusivo e equitativo para todos. Legenda Adriana Zanotto